Música Anatele, Haluhella, processo de certificação para o Porto Rota do Sandalú, Iha Raioa. Operação avião GSM, não é o governo do Pará e do Fulankotup, não decide que o avião botou a empresa Balong, mas ele substitui o avião GSM, mas também o governo do Pará e do Fulankotup, também é certificação para o Porto Internacional Rota do Sandalú, antes de realizar o voo entre o Dili e o Oikusi. Ele é o presidente de administração de aeroportos e navegação área do Timor-Leste, processo de certificação, não é? Processo, não é? Serviço muito com a autoridade e ação civil, processo não é? 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 O Fulankotupup, finaliza, mas o processo não é? Não é? Não é? Não é? Então, agora, a equipa trabalha lá no FATING, ajusta no FATING e o Inçaparate finaliza o tempo, mas assegura a segurança e segurança para o aeroporto em si. Antes de fazer o voo entre o Dili e o Oikusi e o Oikusi e o Avião GSM, nem o governo do Sousa, o Rússia e o Canadá, mas o governo do Rússia e o Conselho do Ministro decide para o provisório de operação Avião Refere, também o moço e o regularidade balão. Equipa Cobertura, Tiamen.